Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer um homem se comprometer com você Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação vários links sendo que um deles é um método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Teve um dia que eu recebi um e-mail de uma menina falando que ela queria que a pessoa com a qual ela estava ficando se comprometesse com ela e quisesse de fato algo sério É importante a gente entender que na realidade a gente não vai fazer ninguém se comprometer com a gente a não ser que a pessoa queira se comprometer com você Porque existem muitas pessoas que simplesmente não estão no momento de viver um compromisso sério E é interessante você entender qual o momento que aquela pessoa está vivendo Se você entende e ele fala claramente que não quer nada sério E é importante você entender que quando um homem fala que não quer nada sério que não quer se comprometer no momento é porque ele não quer Não adianta você ficar pensando Ah, mas eu vou mudar a cabeça dele Ah, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Ele vai gostar de mim porque eu sou muito legal, eu sou muito bonita, eu sou muito... Não! Não, não, não! Esse cara falou que não quer... É perda de tempo você ficar com uma pessoa Você que quer algo sério Ficar com uma pessoa que não quer algo sério Só vai rolar estresse, brigas, desnecessárias Então primeiro isso, entenda qual o momento que a pessoa está vivendo E no mais, é ser você mesma, sabe? Não existe nenhuma receita de bolo, nenhum padrão aqui Porque não tem gente, essas coisas assim, cada pessoa vai ser de um jeito mesmo A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é, sabe? Porque não adianta você querer ser uma coisa que você não é Porque depois ele vai descobrir que você não está sendo você mesma Porque não tem como a gente fingir 24 horas por dia E é muito desgastante Então seja você É muito importante que você seja clara No que você pensa, no que você deseja para o futuro E eu acho importante você sempre dialogar, conversar Expor aquilo que você está sentindo, o que você está pensando Claro, não vai conhecer a pessoa agora e já falar em casamento, em filhos, enfim Mas eu acho interessante, assim que você perceber que a relação está indo para um caminho Onde você está gostando da pessoa, está curtindo a presença dela E você percebe que essa pessoa aí pode ser o pai dos seus filhos, por que não? Você já senta com a pessoa e abre o jogo Fala o que você está sentindo, que você tem a intenção de construir aí um lar De ter um relacionamento mais sério E vê o que ele fala, entendeu? Eu acho que tem que ser algo natural Tem que ser algo orgânico Não tem que ser nada forçado Porque essas coisas não adianta a gente forçar Ficar fazendo mil joguinhos e depois não dar certo, né? É melhor a pessoa gostar e se apaixonar por aquilo que você é Porque aí não tem erro, sabe? Não vai ter erro, com certeza E sempre tente dentro das suas possibilidades aí Ser um ser humano cada vez melhor, né? Perceber as coisas que ele gosta, né? Tentar na medida do possível fazer as coisas que ele gosta Se você também gostar, óbvio, né? Enfim, sem também se anular, sabe? Respeitando a sua subjetividade e a subjetividade do outro Com muito amor, com muito respeito, com muito diálogo Se for pra ser, vai ser Se não for pra ser, não vai acontecer E é melhor que nem aconteça mesmo Porque não adianta Às vezes a gente força uma situação e depois a gente vê que só a gente tava na luta Só a gente tava na batalha Só a gente amava e o outro não tava nem aí E eu não acredito nessa história de amar por dois Cada um tem que ter a sua cota de amor no relacionamento Você não tá aqui pra ser amada por dois Você tá pra amar e pra ser amado Fechou? E você aí de casa, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique em você, já estará inscrito Me siga lá nas redes, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau